E esse foi mais um desafio daqueles. 6kg de estrogonofe. Já viu isso na sua vida? Eu subestimei esse desafio porque foi muito, muito mais difícil do que eu imaginava. Será que rola? É o maior estrogonofe do Brasil até a data. Até fone de ouvido teve. Valeu. Galera, tinha tanta batata palha que eu não via mais nada do estrogonofe. As colheradas pareciam em vão. E olha que corbutizão adora o estrogonofe. Segui firme com a fome estralando e a mente fortalecida. Mais um dia de luta no banheiro. Tava quase chegando em meia hora desse desafio e tinha ainda mais ou menos metade. Pro meu desespero. Dei uma olhada e vi que ainda faltava mais uns 5 pratos tradicionais de estrogonofe. Bom, já foi meia hora. Ainda falta um tantinho. Então vamos lá. São quase 14.000 calorias de estrogonofe. Não é à toa que eu quase arreguei. Mas como sempre, a galera deu aquele apoio moral. Falta tão pouco. 59 minutos e 55 segundos. 50 minutos e 55 minutos. 5 minutos e 55 minutos. fallovei.